Olá amores e amores, bem vindos no canal Andréia, apaixonada por animais Hoje nós vamos conversar sobre como amansar a calopsita arisca adulta Já tem um vídeo aqui no canal que eu fiz há pouco tempo sobre esse tema Mas eu resolvi aprimorar, entrar mais nesse assunto Porque eu tenho recebido muitas pessoas, mas muitas pessoas lá no Facebook Exclusivo para inscritos do canal com essa dúvida E eu tento explicar com o maior carinho e o maior amor para todos Mas eu penso assim, gente, eu preciso ajudar mais essas pessoas Eu preciso mais a fundo Então eu fiz esse vídeo para ajudar vocês que estão passando por isso Com a calopsita arisca em casa Gente, vou dar um exemplo que eu tinha dado lá na live Lá no Facebook tem live, tá? Toda segunda e quarta Eu dei um exemplo para facilitar Quem estava na live viu, mas a maioria não viu Então eu vou explicar aqui Exemplo O Samer O Samer não é aquela calopsita super mansa Que está comigo desde pequenininho Sempre desde pequenininho recebeu amor, carinho, tempo, atenção, cuidado Ele conheceu o amor muito cedo Então para ele, para ele Eu como ser humano Não represento ameaça nenhuma Ele me vê como alguém que ele pode confiar Ele não tem medo de mim Nenhum tipo de medo de mim Mas vamos dar um exemplo De uma calopsita lá do pet shop Por exemplo, vamos usar um nome fictício aqui De seu João lá do pet shop Seu João lá do pet shop tem um montão de calopsita para vender Tudo dentro de uma gaiola que ele coloca 15, 20 calopsita Algumas vão ser vendidas e outras vão ficando lá Três meses, quatro meses, sete meses, um ano Lá, o seu João Ele, todo dia, ele chegava lá perto daquela gaiola E ele só colocava o que? Água e comida Mas ele não chegava perto da gaiola e brincava Ai, que bonitinhos do papai Dá o dedinho Assovia para o papai Não O seu João nunca fez isso Então, aquelas calopsitas que estavam lá com o seu João Nunca receberam atenção Nunca receberam carinho Nunca receberam um cafunézinho na cabeça Nunca teve alguém para ensinar elas a soviar Elas viam o seu João Leia-se ser humano Como algo que só ia lá, colocava água e comida e virava as costas Então, ela não se associou o seu João com amor Com carinho Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Se você comprou uma calopsita que já veio com 7, 8, 9, 1 ano Sempre foi criada presa em cativeiro Com um montão de outras calopsitas Nunca teve amor Nunca teve alguém para ensinar Nunca teve alguém para dar carinho Essa calopsita Ela não consegue associar o ser humano Como algo bom Algo que ela possa confiar Por isso que a sua calopsita corre de você Por isso que a sua calopsita não aceita o seu carinho Porque ela nunca teve isso No período que ela mais precisou Quando ela era pequenininha Que é o período que a gente tem ali como trabalhar Nos pequenininhos Fazer isso tudo que eu falei Assoviar, cantar Botar no dedo, fazer carinho Essas calopsitas não tiveram Então, a culpa não é da calopsita A calopsita não tem culpa Disso, dessa falta de amor que ela teve Até você chegar na vida dela Então, agora que ela chegou na sua vida O que você tem que fazer? Você vai ter que começar Olha, é até retundante falar isso Mas é o que eu posso falar Começar Do começo Você vai ter que fazer com essa calopsita Adulta, arisca Como se ela fosse um filhotinho Você vai ter que Dar amor, paciência Você vai ter que ter muita paciência Porque tem pessoa que não tem paciência Quer que a calopsita arisca Que nunca teve amor Aprenda a amar a pessoa da noite pro dia Não vai Não vai Você tem que ter paciência Você tem que ter amor Você tem que ter tempo Você tem que brincar com essa ave Essa ave vai correr de você Pelo um bom tempo Ela vai correr de você Enquanto ela não aprender a confiar em você Ela vai continuar correndo de você Mas você não pode desistir Se você desistir Se você deixa essa ave Ela não gosta de mim Não quer amansar Então fique pra lá Só vou botar comida Se você se comparar Com o seu João Do pet shop Sabe quando sua calopsita vai amansar? Sendo bem sincera Nunca Se você se comparar Fazer as atitudes O que vocês vão fazer É só colocar água e comida Sua calopsita não vai amansar? Nunca Se você quer uma calopsita mansa Você tem que deixar essa ave solta Com supervisão Sempre Você tem que brincar com essa ave Você tem que interagir Você tem que pegar o potinho Vai oferecendo Vai chegando perto Vai Se ela pode se afastar um bom tempo Mas depois ela vai se acostumar Quando essa calopsita Começar a entender Que você Não é Igual o seu João Lá do pet shop Quando ela começar a entender Que você Dá muito além de água e comida Ela vai começar Ela própria vai começar A se achegar a você Quanto tempo vai demorar isso, Andréia? Não posso te afirmar isso Porque cada ave é uma ave Cada ave tem a sua personalidade Então Eu não posso dizer pra você Olha A sua calopsita em 5 meses Ela vai ficar mansa A sua em 3 A sua em 8 Não Vai depender de você De quanto tempo você vai doar pra essa ave De quanta paciência você vai ter Amansar? Vai amansar Aí você vai falar Mas ela vai ficar super mega Hiper blaster Mansa? Pode ser Pode até ser que ela fique tipo Mas O mais correto É ela não ter mais medo de você Dar o pé pra você Vem no seu dedo Vem no seu ombro Carinho Pode ser que aceite Mas pode ser que não Mas já fique muito feliz Imagina Você tinha uma ave Que não chegava nem perto de você Te apavor de você De repente a ave vem no seu dedo Vem no seu ombro Já não é uma conquista maravilhosa? Então Então Lute por isso Não desista da sua ave Tá? Por mais que pareça ser uma ave Daquelas rebeldes Que não vai aceitar de jeito nenhum Mas o amor vence Então Ame 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 Cuide Cuide Que no tempo certo Sua calopsita Pelo menos no seu dedo Vai vir Tá bom? Gente Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Desse ladinho Curte Desse Compartilha muito Com seus amigos Nas redes sociais Principalmente No zap zap E no facebook Olha E se você ainda não sabe Lá no facebook Exclusivo Que o link tá aqui embaixo A gente tem live A gente pode conversar Tá maior sucesso Pessoal que tá lá Pessoal aqui do canal Que tá lá no facebook Tá amando as lives Então te espero lá também Tá bom? Beijo Compartilha muito E compartilha muito E não desista da sua ave O segredo Pra você amansar Uma calopsita Arisca Adulta É Não se compare Com seu João Lá do pet shop Ame Dê amor Não apenas comida e água Dê amor Beijo Tchau 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 Tchau